O que eu quero muito, pra você ver o mundo Te mostrar o que é bom e que ainda pode ser Sou sem dinheiro, não vai ser carinhão Mesmo que ainda não vou ter vida de paz No meu coração você precisa de amor E tudo que tem, você precisa de cor No meu coração você precisa de amor E tudo que tem, você precisa de amor